Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como ter uma conta de cortes de podcast, uma conta que você não precisa mostrar o seu rosto pra você postar aí no TikTok, no Kawaii, no Shorts, no Instagram Reels e vários outros lugares que você consegue fazer esses cortes e tá postando ali pra crescer a audiência, pra tá conseguindo ganhar uma renda ali todos os meses com a sua conta. Como você pode ganhar uma renda com a sua conta? Você pode primeiramente, depois quando você tiver com uma base de audiência maior, você pode vender algum infoproduto, monetizar, vendendo alguma coisa, seja como afiliado na Amazon, algum produto na Amazon, algum infoproduto, né? E a segunda forma que você pode monetizar é que inclusive o TikTok tá começando com força agora nesse ano, que é com as views, com visualizações dos seus vídeos. E o TikTok tá pagando bem, tem gente fazendo aí de R$2.000, R$3.000, R$5.000 até R$10.000 todos os meses com uma conta, só com as visualizações, sem precisar aparecer, fazendo cortes de vídeos e de podcast. Então quem tá aproveitando e surfando essa onda tá ganhando uma grana muito legal. E se você quer saber como eu cresci vários perfis de corte de podcast, como esse daqui, em um curto período de tempo e já começar a ganhar dinheiro, continua aqui comigo nesse vídeo, deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal. E agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos lá, antes de começar, a primeira coisa que você precisa saber pra criar uma conta de corte de podcast é o nicho. Sim, uma conta de corte de podcast precisa ter um nicho definido. Você precisa saber que tipo de corte ali você vai querer postar. Não é legal você postar um corte que fala sobre emagrecimento, aí depois outro corte que fala sobre dinheiro, outro que fala sobre um assunto aleatório, história. Então você precisa definir isso. Os melhores nichos pra mim, pra corte de podcast, que você consegue monetizar também, até depois mais facilmente em vendas, consegue vender algum infoproduto relacionado a isso, são de emagrecimento, fitness, né? Que fala sobre isso, relacionamento, dinheiro ou motivação. Esses quatro, pra mim, são os melhores pra corte de podcast. São os que você consegue mais viralizar vídeo e também depois, além de monetizar em visualizações, conseguir vender algum infoproduto, alguma coisa. Então agora que você já sabe esses quatro nichos, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador o que eu faria o primeiro passo. Bom pessoal, o primeiro passo é você estudar o mercado, estudar o que as pessoas estão postando sobre corte de podcast. Eu como tô bastante tempo fazendo isso, eu já tenho mais ou menos uma noção como funciona. Mas você que tá querendo começar, é legal você pesquisar aqui. Vamos supor, emagrecimento, corte de podcast, como eu coloquei. Aí vem aqui em melhores, você vai assistindo esses vídeos pra ter basicamente uma ideia, pra ficar salvo ali na sua conta e você conseguir assistir depois. Isso é basicamente pra você pegar o feeling, mais ou menos, de como que funciona, o que tá dando certo nos vídeos. Você vai identificar padrões, exemplo, legendas, títulos que eles colocam no início. Sabe, você vai pegar esses vídeos que mais estão dando certo e identificar padrões que eles estão usando nos vídeos, pra você conseguir também depois modelar pro seu tipo de conteúdo, pro seu corte e dar certo. Beleza, eu tô aqui, emagrecimento, corte de podcast. Você vai pesquisar emagrecer, corte de podcast. Você pode colocar várias palavras-chave que vai aparecer cortes relacionados a isso e vai pesquisar. Se você quer fazer um corte de podcast relacionado à motivação, você vai colocar corte de podcast, motivação, motivação, podcast, motivação, cortes. Essas palavras-chave pra aparecer vídeos relacionados a isso. E também fazer a mesma coisa, você vai identificar padrões. Quer saber um padrão aqui que eu já vi em corte de podcast de motivação? Tem uma música inspiradora no fundo. Então, basicamente, você definiu o seu nicho pra corte e assistiu o que o mercado tá produzindo. Outra forma aqui é relacionamento. Corte de podcast e relacionamento também é a mesma coisa. Vai assistir. E o outro de dinheiro, né? Mais relacionado a dinheiro. Tem muitas contas. Inclusive, eu já fiz conta que eu postava ali de motivação e dinheiro junto. Mas você pode subnichar isso e falar só sobre dinheiro ou só sobre motivação separado, né? Beleza, então, agora que você já sabe essas quatro formas, esses quatro nichos que mais dão certo em corte de podcast pra você definir ali na sua conta, eu vou escolher um aqui, eu vou escolher de motivação mesmo, que eu acho que é o mais simples pra dar de exemplo aqui pra vocês. E eu vou falar como que eu faço pra criar um vídeo, um vídeo que dá certo, como eu reciclo esses vídeos, como eu coloco da forma certa, eu estruturo ele pra ter os melhores resultados possíveis. Então, agora, vamos pro passo a passo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu faria é colocar corte de podcast motivacional, assim, eu colocaria motivação, cortes de motivação. Colocava essas palavras-chave pra tentar encontrar esses cortes, assim, relacionados à motivação, certo? Lembrando, não é bom nunca você pegar já direto em shorts, tá? Já direto, assim, shorts prontos, você precisa fazer o seu, porque o algoritmo de TikTok consegue perceber se você tá repostando algum já criado ou se você tá fazendo do zero aí realmente. Então, eu posso colocar aqui, ao invés de corte, só colocar podcast motivação. E aí vai aparecer vários relacionados à motivação. Uma dica importante, você não precisa pegar o podcast completo, tá? As pessoas já cortam os vídeos, assim, no YouTube. Ó, exemplo, esse aqui com o Paulo Muzzi, que tem cinco minutos. Não é o vídeo completo, é um corte ali pro YouTube, você consegue cortar de um corte. Fica muito mais simples pra você fazer. É mais fácil de você achar esses conteúdos, assim, pra você cortar esses vídeos. Então, eu vou pegar esse aqui mesmo, vamos ver se eu consigo fazer um corte desse vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai procurar, né, um conteúdo, você tem que assistir o corte pra ver que parte você vai querer cortar, né? Às vezes, você vai baixar o vídeo e ele não tem nada pra cortar, não tem nada de interessante. Então, assiste primeiro, vê que pontos você vai querer cortar, anota. Pode colocar, tipo, o minuto 1.37, o minuto 1 e 37 até o minuto 2 e 40. Tem um corte legal que eu posso fazer, sabe? É legal você anotar isso. Agora, tem um ponto aqui que é baixar o vídeo. Como que eu baixo o vídeo, Henrique? Seguinte, se você tá no celular, você pode ir muito bem aí na ferramenta de gravar a tela do seu celular. E até o minuto que você quer gravar o corte e gravar a tela, você já vai conseguir ter esse corte pra depois editar. Ou, se você tiver no computador, você vem aqui embaixo em compartilhar. Você copia o seu link e aí você vai num site aqui pra baixar esse vídeo. Então, eu vou vir aqui em baixar vídeo YouTube. Vou vir aqui nesse Save from Net. E aí você vai colar esse link, baixar. Pronto, depois que você baixar o vídeo, agora a gente vai ter que ir na parte de edição, né? A gente vai ter que editar esse vídeo, cortar ele tudo certinho. E agora, tem algumas formas que você pode fazer edição. A primeira, você consegue editar pelo CapCut, né? O que é um dos mais famosos. Você já deve ter escutado falar. E esse ClipChamp, né? Esse daqui que também tá muito fácil você editar. E pra dar como exemplo aqui no computador, tá mais fácil eu usar ele. Então, nesse vídeo aqui eu vou usar ele como exemplo, tá bom? Então, é gratuito também. Você entra aqui e já consegue baixar. Mas ele é parecido com o CapCut. Então, eu acredito que você vai conseguir seguir eu fazendo aqui. Você consegue seguir aí no seu celular no CapCut também, beleza? Ou você também pode usar esse ClipChamp. Fechou? Tô aqui dentro do ClipChamp. Vou criar novo modelo. Clicar em criar novo modelo. Vou subir o vídeo que eu baixei aqui. É só arrastar o vídeo. Se você tiver aí no celular no CapCut, você clica em importar mídia. E aí, já seleciona o vídeo que você gravou. Depois, você vai arrastar o vídeo aqui pra parte de edição. E pronto. O vídeo já tá aqui pra ser editado. Agora, o que você vai fazer, ó? Tá vendo que aqui no canto, aqui embaixo de exportar, tem uma janelinha de 16 por 9, que é o tamanho do vídeo no YouTube. A gente quer vídeo vertical. Então, a gente vai vir aqui em 9 por 16. Pra ele ficar no tamanho certo do TikTok. E aí, vocês viram que o vídeo ficou lá pra trás. Então, eu vou pegar o meu mouse aqui e esticar ele pra ficar certinho no tamanho da tela. Se você não tiver no celular, você faz isso arrastando ali, dando zoom com o seu dedo. Certo? Pra ficar ali no tamanho que você deseja. Eu não vou colocar a tela inteira, tá? Eu não vou colocar a tela inteira, como muita gente costuma fazer. Porque eu vou fazer uma coisa aqui pra tentar prender mais atenção da audiência, que muita gente também já tá fazendo isso. Então, continua aqui nesse vídeo pra você ver. Eu vou colocar só no meio, assim. Vou deixar um espaço lá embaixo, tá? Então, eu vou deixar aqui certinho pra ficar a cara da pessoa que tá falando ali, né? No podcast. No meio. E vou deixar um fundo ali embaixo. Porque eu vou adicionar outra coisa depois ali. Mas vamos, por enquanto, aqui cortar. Eu vou cortar o minuto que eu quero. E já volto. Mas vamos, por enquanto, focar nesse vídeo aqui de cima. Agora que eu organizei isso aqui, eu vou querer cortar o minuto que eu quero que ele fale ali, né? No começo até o fim. Se você estiver editando pelo celular e você já gravou a tela direto lá do vídeo, provavelmente você já tá tudo certinho. O que você fez, você não precisa cortar mais. Mas se você quiser fazer algum ajuste aqui, é bem simples, ó. Você vai vir na onde você quer cortar. Você tem a tesourinha aqui, você clica. E pronto, já vai ficar separado, certo? Então, eu vou cortar aqui pra deixar um corte legal. Então, eu vou assistir aqui esse vídeo, porque eu ainda não assisti. E ver que parte eu posso cortar. E aí, eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já cortei aqui o que eu quero, tá? Vou só essa parte aqui, ó. Pra excluir, é bem simples. Você seleciona, vem aqui em delete. E aí, só arrastar aqui até o começo. E pronto. Já tem o meu corte aqui. Ele deu mais ou menos 52 segundos, certo? Deu 52 segundos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vídeo aqui embaixo, que eu falei que eu chamo de vídeo hipnótico, né? O vídeo costuma ser um vídeo satisfatório pra prender atenção. E agora, eu vou mostrar basicamente como que eu faço isso. Primeira coisa, você vem aqui no YouTube, pesquisa vídeos satisfatórios. Você pode colocar shorts ou só vídeos satisfatórios. E aí, você procura um vídeo aqui que tem bastante visualização. Você pode pegar também vídeos normais assim, ó. Tá? E é até melhor assim, pegar assim. Porque é mais fácil pra depois encaixar ali no vídeo. Então, eu vou pegar um aqui, ó. Esse aqui mesmo. E pronto, ó. Esses vídeos assim, sabe? Vou colocar aí embaixo. Pra você baixar, é a mesma coisa. Se você for baixar no computador, copia aqui. Vai lá, aqui nesse... Vem aqui nesse site, cola o link e baixa. Agora, se você tiver no celular, você pode também gravar a tela. Só da parte que você quer ali. Até o minuto que o seu corte acaba, né? Mas, beleza. Baixei o vídeo aqui. Agora, eu vou voltar pra cá. Agora, eu vou soltar o vídeo de novo. Ó, tá vendo? Já coloquei o vídeo ali. Vou arrastar pra cá. Colocar aqui embaixo. Coloca aqui embaixo. Pra ficar sobreposição, né? E aí, eu vou organizar, arrastar igual. Pra ficar no mesmo tamanho aqui embaixo, ó. Pra dar o tamanho certinho. E agora, eu vou vir aqui, assistir esse vídeo. Ver uma parte que eu quero deixar. E cortar, porque esse vídeo é muito grande. Então, só vou pegar um pedaço dele. Acho que vou pegar daqui mesmo. Corta aqui. Coloca no início. Vem aqui no final, ó. Corta de novo, pra ficar do mesmo tamanho. E aí, vamos ver como ficou. Pode colocar menor também. Colocar assim. Ó, dá uma olhada. Certo? Então, o corte em cima, falando ali. E esse vídeo satisfatório embaixo. Não gostei muito desse vídeo satisfatório não. Tem melhores. Mas aí, você vai procurando e vai colocando um que você acha que ficou bom. Tá bom? Não tem só assim também. Também tem... Não sei se você já viu aqueles caras limpando a calçada. Tem vídeos também de... De jogos, né? De carros de corrida. Tem várias formas de vídeos satisfatórios. Vídeos que prendem atenção pra você colocar embaixo. Agora, tem mais uma coisa que eu gosto de fazer também. É de colocar um título no início. Às vezes eu gosto. Às vezes não. Às vezes eu faço. Colocar um título assim. Sobre o conteúdo. Pra pessoa, quando bater o olho no seu vídeo, já ver sobre o que é o vídeo, né? Então, eu vou vir aqui nesse título. Vou vir nesse daqui. Aí, eu clico aqui nele pra editar. Clica aqui nele pra editar. Venho aqui em texto. Vou colocar... O vídeo é sobre motivação. Então, como ter... Como ter... Como ter motiv... Como ter motivação. Olha como ficou aqui no início, ó. Amei que ficou muito grande. Vou diminuir. Posso mudar a cor aqui também, ó. Certo? Aí, dá uma olhada, ó. Esse título no início. Pra pessoa saber do que se trata o vídeo. É legal você colocar também. Ou você pode não colocar. E só colocar o vídeo ali começando, né? Eu até não vou colocar, não. Vou excluir isso. Pra deixar só o vídeo falando. Porque depois eu vou colocar uma legenda no meio. Aí, já começa a legenda. Tá? Agora, eu vou mostrar como você pode colocar a legenda pro vídeo. Eu não vou usar esse Clipchamp. E nem vou usar o CapCut. Eu não gosto de usar eles pra você legendar. É lógico. Se você for fazer aquelas legendas dinâmicas. Que aparece só uma palavra. Aí, tem que usar o CapCut. Mas, legenda normal. Eu prefiro usar o TikTok pra legendar. Tanto pra legendar. Quanto pra colocar música de fundo. Porque eu já testei. Parece que quanto mais coisa eu uso ali dentro do TikTok. Quanto mais ferramentas eu uso dentro do próprio TikTok. Parece que ele entrega mais os vídeos. Então, eu gosto de usar ali. Pra finalizar o meu vídeo. Pra colocar a música de fundo, né? Como eu falei. Eu gosto de finalizar lá. Então, eu vou baixar esse vídeo aqui. Eu vou aqui no meu celular. Já mostrar como eu faço. Pra mostrar como eu finalizo esse vídeo aqui. Beleza? Então, já volto aí. Beleza, então pessoal. Vou pedir pro editor colocar aqui do lado o meu celular. Pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui a finalização desse vídeo. Pronto. Subiu o vídeo aqui. Agora eu vou vir aqui embaixo. Clicar em legendas. E aí, já vai processar uma legenda desse vídeo. Automática. Eu posso editar aqui a legenda. Colocar aqui, ó. De outras formas. Eu vou colocar essa assim, ó. Vermelha. Gosto de colocar no meio. Beleza, a legenda. E o vídeo tá pronto. Então, fiz o corte ali certinho. Coloquei o vídeo hipnótico aqui embaixo. Coloquei agora a finalização no próprio TikTok. Coloquei a legenda ali no meio. Coloquei também uma música, um som do próprio TikTok. Que ajuda o algoritmo a entregar. E agora, antes de você ver como ficou esse vídeo. A finalização dele. Eu te convido também pra ir lá no meu WhatsApp. Clicar no primeiro link da descrição. Se você tiver interesse em aprender como fazer de 700 a 4 mil reais todos os dias. Com esses perfis. Sem aparecer. Com essas contas no TikTok. Sem mostrar o rosto. Como você pode viralizar muito mais fácil. Crescer uma conta muito mais rápido. E ganhar dinheiro, né. De 700 a 4 mil reais todos os meses. Com esse tipo de perfil. Esse tipo de conta. Se você tiver interesse. Me chama aqui no WhatsApp. Clicando no primeiro link da descrição. Ou no comentário fixado. Que eu vou te chamar lá. Eu vou te explicar tudo como você pode começar. Beleza? Tudo como que funciona. Beleza? E também não esquece de deixar o like nesse vídeo. Pra o YouTube disparar pra mais gente. Se inscrever no canal. E agora eu vou pedir pro editor colocar esse vídeo pronto. Pra vocês darem uma olhada ali como ficou. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Por que você se desempenha tanto em tudo? Por que tamanho sacrifício? Porque a vida é uma só. Difícil entender isso às vezes, né. Eu tenho isso em mente porque... Lembra que eu te falei? Uma coisa que impressiona a medicina. Na verdade é o quanto você percebe. O que é a natureza da morte. E sabe o que é curioso? Os egípcios achavam que a gente morria duas vezes. Uma, quando o nosso corpo, ele perdia a função. E duas, a última vez que o nosso nome era dito na face da terra. Isso é forte, hein? Então, quando a gente tem uma percepção de que realmente existe essa finitude. Você vai tentar fazer de tudo pra conseguir dar conta de todas as coisas que são caras importantes. Ou que tem algum valor pra você. E aí E aí E aí Obrigado.